Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Se ligar moleque, olha só meu mano eu já chego no requinte Eu vou encaixar no C, você tá ligado? Se ligar meu tuta é a punchline mano é o seguinte Você tá ligado 19 não é 20, mas se ligar meu mano você vai morrer Eu tenho uma certeza que você não vai mandar nada, você não tem conteúdo também não tem proceder Então pode pá, você tá ligado mano o beat até parou mas a punch não parou Você tá vendendo bala mas a bala agora vai pra sua cara então é bala Então para, você tá ligado então repara Olha só meu mano pega a visão, essa é a rima do VDS tá ligado? Que bem alto Sem maldade 19 não é 20, calma truta eu explico o seguinte Que pena que na rima VDS é afoito, que pena eu alcancei os 20 passei dos 18 Entendeu trutão, é assim que começa, tá ligado meu parceiro bota as peças na mesa Entendeu, você é tipo vale do sol, que pena que pelo rap se tem troll, entendeu? Tá ligado, indagou mas que pena que a rima sempre nunca indaga Que pena que a gente tipo é Sergio Cielo Entendeu, você não entende nada e na vida a gente sempre nada É isso, barulho barulho somente para quem gostou da rima do VDS Barulho barulho para a tag O teclazada terminou, volta É que eu passei uma vez, um, dois, três e ninguém me envio Mata esse cara do Vio, Mata esse cara do Vio Camisa com o olho, safado na meio, titânio e o boot de mil Mata esse cara do Vio, Mata esse cara do Vio Tis crazada… Oh, whoa, 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 whoa E700 O que vai ser Jardim 4 chuva luz, isso que é FOU's fio ta ligado? A gente logo ataca, que pena camisa 10 do time, nessa fita racquetique taca 30 segundos no cê ta rigado? Se liga mano, Olha, cê sabe que eu cheguei o forte Olha você já ta na escuridão, então facilita ou me chama de morte Cê tá ligado, se liga meu mano, que agora eu vi pra arrancar seu pescoço Olha só, leque que aqui na rima é o VDS, mano, não tem esboço Olha só, mano, você é patife Não entendi o seu verso, acho que cê tá chupando bife, mano O dialeto, cê tá ligado, se liga meu truta Olha só, mano, então pega a visão Eu desencaixei, mas eu desencaixei Você tá ligado, te mata e você é vacilão É isso, família Barulho, barulho, para que gostou da rima do tag Barulho para o VDS É isso, tem que passar pra próxima fase Barulho para o VDS aí Tio Lala também, tá? Não vai escapar não, Tio Lala Pode parar, Tio Lala